Então pessoal, teve um amigo que pediu, quase fui procurar, meu amigo Se inscreva no canal Eu pensei em lhe falar Quase fui lhe procurar Mas evitei, e aqui fiquei Sofrendo tanto, a esperar Que um dia, você por fim Talvez, voltasse pra mim Mas me enganei Então eu vi O longo tempo Que perdi E agora eu não sei mais porquê Não consigo lhe esquecer Vou dar a pista no final Que perdi para deixar Pelo menos Obrigado, Valmira Por ser mandado o vídeo Em homenagem ao Dia das Mães Gente, vocês devem mandar um vídeo pro canal Homenageando o Dia das Mães Dia do Espalho Vocês estão aprendendo no canal Obrigado, Valmira E agora eu não sei mais porquê Não consigo lhe esquecer Eu tenho que pedir Eu tenho que pedir para deixar Pelo menos de encontrar Pra dizer que errei Mas se você me aceitar Vou prometer Vou prometer E começar Um grande amor Que tão pouco acabou Que por tão pouco acabou Então, Dó Eu pensei Em lhe falar Ré menor Quase fui Pode ser o sol Ou esse Lhe procurar Mas evitei Dó E aqui fiquei Sofrendo Mi menor Ré menor Tanto A esperar Que o Dó Sol Que um dia Dó Você por fim Talvez É menor Voltasse pra mim João Miguel Para com isso E agora eu não sei mais porquê Não consigo Mi menor Lhe esquecer Ré menor Eu tenho que pedir Para deixar Pelos menos de encontrar Vai dizer Que errei Mas se você Me aceita Vou prometer Recomeçar Um grande amor Que por tão pouco acabou Eu sempre acreditei Que a qualquer hora Eu pudesse me deixar Mas pensei Que sem você Eu não poderia Nunca me deixar Ré menor Falo Mas quando Diquei Sem viver Me faz Migo Então é que eu Pude entender Que não há dinheiro Que me pague A saudade Que eu senti Que me pague Na saudade Olho pro céu E vejo Uma nuvem branca Que vai passando Olho na terra E vejo Uma multidão Que vai caminhando Começa a dente Olha aqui Presta atenção Essa é a nossa canção Vou cantar Ela seja onde Para nunca esquecer O nosso amor Nosso amor Veja bem Foi você Que me deixou Nunca mais Você voltou Pra me tirar Da solidão E até você voltar Mil vem Eu vou cantar Essa é a nossa canção Eu vou cantar Não fique triste Não se zague Conto o que eu vou lhe falar Sinto demais Porém agora Tenho que me explicar Você comigo não combina Um, dois, três, cinco Acima, abaixo Um, dois, três, cinco Acima, abaixo Um, dois, três Trabalho Não quero mais Seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar O que me fez pensar O que me fez pensar Lá menor No tempo que eu estou perdendo No amor que eu tenho para dar É menor Deve existir alguém querendo Só O que você não quis me dar Lá menor Não quero mais Seu amor Lá menor É menor Pode ser que você Seja feliz com outro Alguém Porque eu Não quero mais Seu amor Não pense que eu sou ruim Deixa o like Gente Vou procurar Outro alguém Você Não serve Para mim Obrigado Deixe o like Se inscreva no canal E tamo junto galera Salve, salve É nóis